As duas melhores equipes do estadual deste ano foram o Esporte Clube Tarumã, campeão do primeiro turno, e o Manaus Futebol Clube, campeão do segundo. Para a decisão da final, o Manaus tinha vantagem do empate. Já o Tarumã teria que ganhar com qualquer placar. As duas equipes treinadas por excelentes treinadores, do lado do Gavião, o experiente Paulão. Do outro lado, o campeoníssimo Darlan Borges, que vem com essa mesma equipe já faz algum tempo. Sabe os comandados que tem. Em campo, as duas equipes prontas para a final e decidir quem seria o representante do Amazonas na Copa Norte. Em maior número e de certa forma barulhenta, a torcida do Gavião compareceu. O pontapé inicial foi dado pela equipe do Manaus. E um dos primeiros lances do jogo foi essa bola de falta, sem perigo para o goleiro Diego do Tarumã. Pelo Tarumã, Rafael de Falta atentou, mas sem nenhum risco para a meta do goleiro Júnior. Em seguida, um lance pela direita. O Manaus fez novamente o goleiro Diego se movimentar. Um lance perigoso aos 18 minutos pela esquerda, o Lobo do Norte trabalha a bola e assusta a torcida do Gavião. Com o goleiro Júnior, faz boa defesa. Após cobrança de lateral, sobe pela esquerda Júnior do Tarumã, interceptado por Gil Devan, que recebe o primeiro cartão do jogo. Daí para frente, poucos lances de perigo e um maior número de faltas. O que, inclusive, acabou atrapalhando o trabalho do árbitro. E das vezes que chegavam ao ataque, a bola parava nas mãos de ambos os goleiros. Mais aos 20 minutos do primeiro tempo, o placar é inaugurado. Em lance individual de Júnior, na frente da área, ele toca na esquerda para Tyson, que cruza. A zaga do Manaus se atrapalha e Robson, que não tem nada a ver com isso, faz o primeiro. 1 a 0 o Tarumã. A partir daí, novamente, poucas chances de gol. Mas as faltas voltam a acontecer. Pela falta de vigor do árbitro no jogo, começam a aparecer os cartões. E Kemerson também recebe cartão amarelo. Ele atinge Júnior sem bola. Em dois lances seguidos, até que o Manaus tentou buscar o gol empático. Mais em dia, inspirado de Júnior, novamente jogada individual, mais uma vez Kemerson faz falta desnecessária e acaba recebendo o segundo cartão amarelo. E é expulso. Aí começa tumulto no campo. Tumulto em campo e fora também, com o árbitro reserva e comissão técnica do Manaus. A partir daí, o Manaus, com menos um, criou mais jogadas. E lances de perigo. Mas aos 44 minutos, Carlos Henrique invade a área e sofre pênalti. Carlos Felipe bate e empata, um a um. Sem tempo para mais nada, o ato encerra o primeiro tempo. A saída agora, do segundo tempo, é a do Tarumã. Inclusive, tem o primeiro melhor lance do jogo. em seguida, um lance de bola parada pela direita, Carlos Henrique bate e dá muito trabalho para o goleiro Diego Tarumã. Em um lance inusitado, o que parecia que não seria visto, a gente viu. E claro, o árbitro também. Em saída de bola do goleiro Diego, sem necessidade, o zagueiro Anderson comete falta sem bola em Wendel, Manaus. A torcida do Gavião até acreditava que a sua banda cada vez mais tocava. Ela fez a sua parte e está de parabéns. E aquilo que todo mundo fala de quem não faz leva é literalmente correto. O Alassá está na área e sozinho Wendel não aproveitou. Em seguida, em uma triangulação fatal de Lucas, Robson e Oran, Robson recebe por último e amplia 2x1 Tarumã. Depois daí, só a apreensão. Para o Tarumã, a vitória. Para o Manaus, bastava empatar. E não é que o Manaus quase empata e lance individual pela direita, Carlos Henrique carimba a trave. Aí foi o último grande lance que poderia mudar a história do jogo. Arumã vence o Manaus 2x1. A angústia que não terminava, terminou no apito. De tom de euforia, o técnico Darlan desabafa. O São Paulo é muito gostoso, porque a gente fez o grande primeiro turno. No segundo time, a nossa equipe se acomodou. Eles tiveram 5 vitórias, 100% de aproveitamento. E isso levou um certo favoritismo para ele e um sapato alto. Atratas do time dele publicando no Face que já era campeão, que já ia para a Copa Norte, para estar em São Paulo. Cheguei aqui, gritaram no nosso vestiário que já era campeão. Foram na porta do meu vestiário e gritaram que já era campeão. Futebol se ganha dentro de campo. Futebol se tem respeito. O Tarumã tem trabalho. E provamos isso hoje dentro de campo. Futebol se ganha dentro de campo. Autor dos dois gols do título, Robson quer agradecer e também desabafa. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Depois a minha família. Depois a essa equipe maravilhosa aí. Eu venho trabalhando. Nós trabalhamos essa semana com o pensamento. O que os outros falavam lá. Nada conta. Que vale dentro de campo aqui, mostrar o que sabe. Eu quero agradecer a Deus agora que eu vou morar o título ali com a minha equipe. Obrigado. O técnico Paulão do Manaus destaca que o objetivo foi alcançado. É o primeiro ano do Manaus na competição. E o objetivo é e continua sendo formar jogadores. Nós não estamos preocupados em conquistar títulos. Porque todo mundo sabe que a base é para preparar atletas para o profissional. Independente de ganhar título ou não. E nós, nesse propósito, nós chegamos em uma final ainda. E de condições igual, de igual para igual. Com a equipe do Taromã, que é uma equipe que já vem jogando junto há muitos anos, muito tempo. A maioria dos seus jogadores é escritório em várias taças de São Paulo, jogando junto. Então, quer dizer, é promissor. A gente vai trabalhar isso aí. Chegando a final e jogando de igual para igual. Que por uma bola ou outra ali, que decidiu o jogo. O artilheiro da competição, que também deve ter sido um dos melhores em campo. Júlio fala do período de menos de um mês para trabalhar. Com certeza, né? E sabemos que lá fora é sempre mais difícil. Os caras lá treinam de manhã e de tarde. A mesma coisa que a gente vai tentar fazer aqui, dois períodos. E é trabalhar, cara. Porque é pouco tempo, mas a gente vai, com certeza, para tentar fazer uma boa campanha lá fora. O Davião e o Lobo do Norte. Manaus Futebol Clube e Esporte Clube Tarumã. Decidiram o campeonato amazonense de futebol sub-20. Quem levou a melhor foi o Tarumã, que vai ser o representante do estado do Amazonas na Copa Norte sub-20. Que vai ser realizado em Belém do Pará, no período de 23 a 31 de agosto. E o tradicional banho de gelo não poderia faltar. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. O campeão voltou, o campeão voltou. Obrigado.